informação chegando agora, informação chegando agora, Rafael Carioca confirmado, tentando a liberação, ó, tentando a liberação, mano, ó, porque esse, esse, essa, essa fonte que eu tenho, mano, foi um dos caras que me trouxe, ó, foi um cara que já tinha me passado essa informação, esse cara já tinha me passado a informação há muito tempo, cara, sobre o Rafael Carioca, e que quando, quando teve o lance do Tigres ter negado, ter negado a proposta do Grêmio, esse mesmo cara me falou, mano, segura, porque o Rafael Carioca não desistiu de vir pro Grêmio, ele vai tentar, pode ser, cara, isso é, isso é eu falando, essa informação é minha, tá, é eu falando, um, 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 sobre, sobre o achismo do lance de, que poderia até o Rafael Carioca ajudar aí pra ele vir pro Grêmio, porque o Rafael Carioca também gosta do Grêmio, também quer jogar com o Douglas Costa, a visibilidade que eles teriam, eles querem fazer parte desse projeto do Super Grêmio, entendeu, mano? Então é por isso, deixa eu até ouvir o áudio aqui, mano, só pra botar o iniciozinho, ó. Tem, eu já tinha essa informação, eu já tinha te passado antes, há muito tempo, eu já tinha comentado com o Chico, ele tava tentando, de tudo que a gente tentava se liberar lá e tal, não sei o que, só que agora esquentou mais ainda, porque eles ficaram batendo de frente violento, inclusive o próprio Jatabê Filho falou ontem na live. É, ele já tinha trazido ontem, já tá bem. Ele fala sobre, o Rafael Carioca tá tentando liberação e tal, tá discutindo, tá com treta com o presidente lá, não sei o que, não sei o que lá, ele continua tretando muito os caras pra tentar liberação, isso é uma verdade, isso é um fato, ponto. Tretando pra vir pro Grêmio, mano. Ó, viu? Informação, hein? Não anula. Ó, viu? Informação, cara, ao vivaço, mano. Aqui é informação. Aqui é informação, ao vivaço, mano, ao vivaço pra vocês. Então, chegou a informação, galera. Rafael Carioca tá tentando a liberação. Tá, mano. Tá, tá, gurizada. Tá no tag. Beleza. O Rafael Carioca vai vir pro Grêmio, mas e aí, o Douglas Costa e o Rafinha? Cara, não anula a informação que eu recebi e que eu já falei pra vocês. O Grêmio tá bem de grana, galera. O Grêmio tá bem de grana pra investir. Até porque esse investimento tem retorno. Deixa eu botar um pouco, baixar um pouco o ar aqui que o negócio tá louco, mano. O Grêmio tá em cima de contratação de peso. E por que que eu digo isso, mano? Por que que eu digo com certeza isso, ó? Deixa eu colocar. Cara, a gente já tá cansado. A gente já tá cansado de ver o Grêmio tentando chegar, tentando chegar no Brasileirão e não trazer ninguém de reforço grande. A gente chega quase e não ganhar título porque falta reforço de nome. Deixa eu limpar a lente aqui rapidão, mano. Deixa eu limpar a lente rapidinho aqui, véi. Deixa eu limpar a lente aqui que tá um pouquinho sujo. Pronto. Aqui. Só limpar a lente aqui, mano. Então, o reforço, cara, é muito importante pro Grêmio. Até porque, além, além do Grêmio, do Renato, quer dizer, desculpa, além do Renato, sempre... Mano, o Renato... Eu vou dizer por que que o Renato é tão importante aqui pro Grêmio, tá? Eu vou dizer por que que o Renato é tão importante pra instituição Grêmio. Muita gente fala que o Renato não sabe treinar, que o Renato só reclama. Mas, galera, o Renato não é o cara que contrata. Ele pede alguns nomes. Alguns dão certo, alguns não. Mas quem tem que fazer essa função é o diretor executivo do Grêmio, onde não foi feito com tanta sabedoria nos últimos anos. E foi por isso que o Grêmio chegou, chegou, chegou e aconteceu de não ganhar títulos. Ah, mas 2017 eram jogadores da base. A gente tem que apostar em base. Gurizada, vocês têm que lembrar, ou melhor, colocar um pouco na cabeça, que nem sempre jogadores da base são... São craques. É que tem muita gente que fala, mano, tem que apostar na base, tem que apostar na base. Gurizada, a gente tá vendo a base jogando no galchão. Vocês tão gostando do que vocês tão vendo? Sinceramente, galera, eu acho que salva uns três ou quatro ali, no máximo. No máximo, estourando três ou quatro da base. Gurizada, o Renato sabe o que faz, o Renato sabe o que fala. O Grêmio precisa trazer reforços. Ah, mas ele fica falando do Flamengo nas lives, que é 200 milhões. Galera, galera, por favor. E não tem veracidade nisso? Veracidade, essa palavra, né? Não tem coerência nisso aí que ele fala? Eu acho que tem total coerência, mano. Eu acho que tem total coerência. Flamengo investe milhões, Atlético Mineiro, Palmeiras. E o que eles ganham? Tão ganhando título aí, mano. Tão ganhando título, tão chegando nas cabeças. Daí o Grêmio quer tentar arriscar em base? Nem sempre vai dar certo. Então é por isso que agora o Romildo abriu a cabeça. E por isso que agora vai chegar... Mano, agora o Romildo pensou, cara, meu último ano de gestão é o pedido da torcida, é o pedido do Renato. Vamos chegar chegando. Tem jogadores que honram a camisa, jogadores que querem jogar no Grêmio. Rafinha tem vontade de jogar com o Renato. O Rafinha é um jogador que foi perguntado sobre o Renato, ele deu uma risada, meio que desconversou, porque o Renato conversa com ele, são amigos. O Douglas Costa, cara, tem um sonho enorme de jogar no Grêmio. E esse momento pode ser agora. Agora que ele já está liberado pela Juventus. Borré, o melhor centroavante da América do Sul hoje. Acertado com o Grêmio. E aí muitas pessoas criticavam o Romildo Bolzan. Mas o Romildo, cara, ele estava fazendo tudo isso aí para tentar trazer reforços de peso. Cara, ele... Mano, se vocês queriam reforços a todo momento, ele podia ter trazido aí o Babi, ele podia ter trazido o Messias, ele podia ter trazido vários jogadores, cara. Ele podia ter trazido vários jogadores aí sem muito nome. Mas o que o Romildo estava tentando, cara? Mano, a gente tem até maio para negociar. A gente tem até maio para negociar. Vamos tentar as negociações mais difíceis. Porque as mais difíceis, a gente vai ter muito tempo para estar negociando. Caso não der, a gente tenta um plano B. Mas o plano A é o foco. Borré, acertado. Douglas Costa, liberado e negociando com o Grêmio. Rafinha, acertado. Verbalmente. Falta assinar. Informação. Rafael Carioca tentando a liberação do Tigres. Porque o Tigres não quer liberar ele. Mas ele quer ser liberado. E ele quer vir para o Grêmio. Por favor, deixa o teu like. Vamos bater mil likes aí nessa live. Eu confio em vocês. Deixa o likezão que é muito importante, beleza?